Olá, meus amiguinhos! Tudo bem com vocês, gente? Pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo mega legal, gente. Eu vou mostrar pra vocês as novas comidas secretas aqui do Avatar Wood, pessoal. É isso mesmo, gente. Agora temos comidinhas secretas, gente. Eu vou mostrar tudinho pra vocês. Pessoal, eu já estou aqui na cozinha da loja, tá, gente? Porque nós vamos montar essas comidinhas secretas aqui nessa cozinha, tá? E nós vamos colocar tudo aqui nessa mesa, gente. Deixa eu esvaziar aqui essa mesa, pessoal. Pera aí, deixa eu colocar essas coisinhas aqui, né? E agora a gente tem a mesa toda livre pra gente colocar nossas comidinhas. Mas antes, né, gente, sabemos que pra fazer essas comidinhas é preciso a gente fazer compras. Então bora lá, né? Eu vou entrar aqui no supermercado porque aqui tem aquele carrinho que dá pra gente colocar todas as nossas compras, ó. Vou pegar esse carrinho aqui, vou colocar na mão do meu avatarzinho, né? E vamos fazer umas comprinhas, pessoal. Nós vamos precisar de algumas coisas. Como, por exemplo, a gente vai precisar de macarrão. Eu vou pegar todos, tá? Vou pegar todos os macarrões, gente. Ó, pera aí, deixa eu colocar esse outro aqui. Já peguei. Agora eu vou pegar esse arrozinho aqui também, gente. Parece um arroz asiático, né, gente? Vou pegar esse trigo também, pessoal. Porque tem receitinha com esse trigo aqui também. Deixa eu ver, será que eu vou precisar de mais alguma coisa aqui? Hum, eu acho que não, tá? Então agora vamos pra parte das frutas. Vou colocar tomate, gente. Vou levar todos os tomates. Eu também vou colocar cenoura, tá, gente? Vou colocar cenourinha. Vou colocar moranguinho, gente. Ó, tem moranguinho aqui. Deixa eu ver mais o que eu vou colocar. Pera, gente. Cadê a pera? Ah, eu vou colocar ovo também. Toda essa cartela de ovo. Deixa eu ver. Eu quero pera, mas eu não tô vendo pera aqui, gente. Então eu vou fazer assim, ó. Vou vir aqui pra essa parte aqui de frio, né, pessoal? E vamos levar algumas coisas. Como, por exemplo, frango, tá? Vou colocar dois, três franguinhos. Vou levar esse filezinho aqui de carne. Vou levar três filezinhos de carne. Vou levar esse peixinho aqui também, pessoal. Dá pra fazer uma comida mega legal. E esse peixão enorme aqui. Deixa eu ver se tá faltando mais alguma coisa. Ah, vou levar queijo também, ó. Tem esse queijo branco aqui. E vou levar esse outro queijinho amarelo também, pessoal. Por enquanto, é só. Somente essas coisas aqui que nós vamos levar, tá? Outra coisa que a gente vai pegar também. Tá aqui, gente. Nessa cozinha. Deixa eu ver aonde que tá, pessoal. Tá nessa cozinha aqui, ó. De acampamento, né? Eu acho que essa casinha aqui é uma casa de acampamento, né, gente? Então eu vou pegar aqui o meu avatarzinho. E vou colocar algumas coisinhas aí dentro. Como, por exemplo, ó. Eu esqueci de pegar pão lá. Então eu vou levar esse pãozinho aqui. Vou colocar aqui dentro, tá? Vou levar, gente, esses enlatados aqui, ó. Que dá pra gente fazer receitinhos mega legais com esses enlatados aqui, tá? Vou levar ervilha e sardinha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente vai precisar. Tomate já peguei. Pepino. Será que é pepino, gente? Ah, não sei, pessoal. E eu vou fazer assim também, ó. Vou levar uma porção de cada um desses aqui. Porque dá pra gente fazer comidinhas mega legais. Super deliciosas. Gente, será que dá pra colocar no meu carrinho? Deixa eu ver. Dá, gente. Que legal. Eu falei pra vocês que esse carrinho é mega legal. Porque dá pra gente colocar tudo aqui dentro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, vou levar isso aqui, gente. Será que é esse aqui? Esqueci o nome, pessoal. Vou levar dois desse aqui. Agora, outro local que nós vamos será aqui, gente. Na casa da árvore. Pra gente pegar blueberry. Gente, ó. Tá aqui, ó. O nosso blueberry azulzinho. Bonitinho, né, pessoal? Vou pegar os três, tá? Porque daí a gente pode fazer uma receitinha mega legal com o nosso blueberry. Deixa eu ver mais o que que tem aqui. Pão. Vou pegar mais pão, tá? E prato, gente. Ah, mas eu acho que tem prato lá. Será que tem prato? Não lembro, tá? Se não tiver prato, a gente volta pra pegar. Agora, deixa eu vir aqui na escola, gente. Porque algumas coisas a gente vai pegar aqui na escola também. Lá no refeitório, ó. Vou entrar nessa parte aqui do refeitório, gente. Olha quanta gente aqui na fila esperando, né? Ah, já sei. Vou pegar os pratos que estão aqui. Olha quanto prato, gente, ó. Dá pra levar todos esses aqui. Ah, só dá pra levar uma vez, né? Porque eles acabam, esgotam. Então, vou fazer assim. Vou levar aqui uma porção de cada um, tá? Vou pegar três pratinhos, gente. E nós vamos precisar pegar essas misturinhas aqui, ó. Desse jeitinho aqui. Vou colocar... Ah, dá pra colocar os três em um prato só. Ah, que legal. Então, tá. Vou colocar os três aí. Essa porçãozinha aqui também, gente. E também vou pegar macarrão, pessoal. Desse jeitinho aqui. Agora, vamos colocar no nosso carrinho. E vamos levar tudo lá pra nossa cozinha do supermercado. Aqui na cozinha, gente, nós vamos organizar tudo. Eu não quis montar uma cozinha, né? Porque eu queria usar exatamente essa mesma cozinha aqui, gente. Cadê ela? Aí, entrei no andar errado, pessoal. Então, peraí. Vou encontrar aqui a cozinha, ó. Vou ter que ir lá pro outro andar. Porque é aqui nessa parte de baixo, onde tá as coisas da cozinha. É nessa cozinha aqui que a gente vai montar nossas coisas. Então, deixa eu retirar aqui o pessoal, né? E vamos começar organizando tudo aqui em cima dessa mesa enorme. A gente teve uma ideia. Já sei. As coisas eu vou colocando aqui nessa prateleira. Deixa eu tirar essa toalha, gente. Será que dá pra colocar aqui? Uau! Deu pra colocar, tá? Então, as coisas eu vou colocar aqui, tá? Porque daí, quando eu precisar, eu já sei aonde tá todas as coisas. O arroz, tá? O pãozinho. Vou colocar o pão aqui. Gente, o pão não fica. Ai, que pena. Então, peraí. Vou colocar no armarinho. Será que fica no armário, gente? Ah, tem panela. Gente, tem muita coisa! Onde eu vou colocar nossas coisas? Então, deixa eu colocar aqui em cima da mesa. Deixa eu ver se aqui tem. Meu Deus, tá tudo ocupado. Ó, tem pouco espaço, tá? Mas vai dar pra gente organizar tudinho. Aqui tá vazio, ó. Então, algumas coisas eu vou colocar aqui. Gente, faltou a geladeira! Gente, não tem geladeira aqui. Então, tá. O que não dá pra colocar na geladeira, eu vou colocar aqui em cima da mesa, gente. Olha só. Eu trouxe muita, muita coisa mesmo, pessoal. Muita coisa mesmo. Então, vamos fazer assim. Vou distribuir tudinho aqui, né? De acordo com o que a gente for fazendo, for precisando. Eu vou colocando tudo bem organizado, tá bom? Então, bora lá, gente. A nossa primeira receitinha, pessoal, será misturar esse arrozinho aqui com o Blue Belly. Gente, ó. Vamos misturar esse arroz com o Blue Belly, tá? Então, eu vou pegar aqui um Blue Belly. Deixa eu só encontrar ele aqui, gente. Porque tem muita coisa, muita coisa mesmo. Camarão, moranguinho, gente. Eu tô colocando tudo bagunçado. Morango em cima da cadeira. Cartela de ovo, gente. Aqui tem a coisa, tá? Nada fica aqui. Ah, o macarrão ficou. Ainda bem, meu Deus. Ainda bem, né? Eu trouxe um montão de prato. Também trouxe aqui algumas porções, né? Que a gente vai poder usar, tá? Gente, pra onde tá indo? Pra onde tá indo? Cadê o meu Blue Belly, gente? Não sei cadê o meu Blue Belly. Eu peguei Blue Belly, mas eu não tô encontrando ele aqui. Aonde ele foi? Gente, sumiu meu Blue Belly, não acredito. Meu Deus, não... Ah, gente. Tava bem aqui, ó. Bem facinho. Gente, vocês estão vendo o que tá sumindo? Ah, tá aqui, ó. Todas as coisas veio pra cá. Tudo bem. Então eu vou precisar de um Blue Belly e desse arrozinho aqui, ó. Vou colocar meu Blue Belly aqui. Vou misturar com o arrozinho. E olha só, gente. Criamos aqui uma geleinha de Blue Belly, pessoal. Essa aqui é a nossa primeira receitinha super deliciosa, gente. Então eu vou colocar ela aqui nessa mesa, tá, gente? Porque essa mesa aqui, dá pra gente ir colocando as coisas que vai ficando prontas. Vou tirar essas taças daqui. Vou colocar aqui. Pronto. Vou colocar aqui em cima da mesa. Nossa primeira receitinha deliciosa, gente. Outra receitinha que dá pra gente fazer também, pessoal, é misturar o frango com o abacaxi. Gente, mas eu não trouxe o abacaxi. Então tá, depois eu vou pegar o abacaxi. Mas também dá pra gente fazer assim, ó. Misturar o trigo, pessoal, com o morango. Vamos misturar aqui o trigo com o morango. Peguei um pouquinho de trigo. Agora é só colocar no morango. E uau! Fizemos aqui. Gente, parece um cupcake. Não, não é um cupcake. É uma torta de morango super deliciosa, gente. Ó, já temos dois pratos super gostosos, tá, gente? Outra coisa que dá pra gente fazer é pegar um pedaço desse peixão aqui enorme e misturar, gente, com macarrão. Será que vai sair com esse macarrão? Uau, gente! Fizemos aqui uma macarronada super deliciosa. Hum, gente, ela parece que tá muito gostosa, né? Vou colocar aqui na nossa mesinha e vamos lá pra nossa próxima receitinha, pessoal. Podemos misturar também, gente. Eu não trouxe peira, tá? Mas eu trouxe essa frutinha aqui, gente, que eu não sei qual que é o nome. Alguém me conta aí qual que é o nome dessa frutinha aqui, porque ela é muito deliciosa. Então a gente vai precisar misturar ela com trigo. Já peguei aqui um pouquinho de trigo e... Uau, gente! Fizemos uma torta! Ai, que deliciosa, gente! E já temos quatro pratos mega deliciosos. E outra coisa que dá pra gente fazer com blueberry, gente, é misturar o blueberry com trigo. Pessoal, será que vai sair misturando o blueberry com trigo com o arroz daquela receitinha lá? E agora com trigo, fizemos uma torta deliciosa de blueberry. Ela parece muito com essa outra, né? Só que ela é azul. Gente, não dá pra colocar em cima, ó. Mas eu vou deixar ela aí bem pertinho, pessoal. Ai, que legal, gente! Um monte de receita mega gostosa. Agora, pessoal, vou fazer uma receitinha muito top. Vou pegar esse arrozinho aqui e misturar com esse peixinho aqui azul e... Uau! Gente, fizemos sushi, gente! Eu amo sushi! Sushi é muito gostoso, tá? Então vou colocar o sushi aqui em cima da mesa e... Uau! Olha só quanta coisa a gente já fez, né, pessoal? Muita coisa mesmo! Agora, pessoal, podemos fazer uma outra comida japonesa. É pegando o nosso arrozinho aqui e misturando, gente, com esse peixão aqui enorme. Uau! Que delicioso, pessoal! Vou colocar aqui na mesa também. Olha só como a nossa mesa tá ficando mega recheada, super deliciosa, gente, com um montão de prato de receitas, tá? Agora, outra receitinha será com esse arroz aqui e vamos misturar com o camarão. Será? O que que vai dar? Uau! Gente, olha só como ficou bonito esse camarão! Pessoal, essas comidinhas aqui dá pra gente pegar o gatinho que tá escondido, gente, lá na rua. Vocês já tentaram pegar o gatinho que tá escondido lá na rua? Façam esse teste porque vocês vão amar. É mega legal, tá bom, pessoal? Agora, eu vou pegar esse pãozinho aqui, tá, gente? Esse pão e a gente vai fatiar ele e vamos colocar... Pera aí, gente, deixa eu esvaziar aqui essa mesa porque ela tá muito lotada, muito lotada mesmo, tá? Então, vou pegar aqui o nosso pãozinho e vamos misturar primeiro com esse bife aqui enlatado. Gente, olha só isso. Vou tirar uma fatia. Hum! Fizemos aqui um misto super delicioso. Também dá pra fazer com esse enlatado aqui, azulzinho. Também dá pra fazer com um pedacinho de queijo, gente. Olha só o que que vai sair. Uau! Fizemos um misto de queijo quente. Ai, que delícia, gente. Muito gostoso, pessoal. Acabou nossos pratos, mas já sei. Vou colocar aqui nessa vasilhinha. Será que dá pra colocar? Ah, aqui tem mais um prato, ó. Pera aí, vou pegar esse pratinho aqui e vou colocar nosso outro misto, gente. Pera aí, eu vou esvaziar essa outra mesa. Vocês estão vendo quanta receita deliciosa, pessoal. Vocês já sabiam dessas receitinhas, gente? Se vocês ainda não sabiam, comenta aí pra mim, porque alguma dessas receitas eu não sabia. Inclusive, essa receitinha que a gente vai fazer agora, ela é mega legal. Eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal. Essa receita, nós vamos precisar pegar tacos aqui da escola. E pra pegar esses tacos, a gente vai ter que mudar o cardápio da escola. E daí vocês podem me perguntar, mas como que muda o cardápio da escola? Olha só, a gente vai ter que vir aqui bem na porta, né? A portaria. E aqui, pessoal, dá pra gente mudar, né? Eu vou escolher aqui os tacos, que são esses aqui. Pronto. Agora é só entrar e o cardápio aqui dentro vai estar diferente, tá? Então nós vamos precisar de cinco, gente. Cinco tacos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem. Já pegamos cinco tacos. E agora eu vou precisar, gente, dessa receitinha aqui, ó. Vou pegar um prato, vou colocar um pouquinho desse aqui. Vou colocar também o alface. Também vou colocar esse outro aqui, que é tipo um caldo, né, gente? E pronto. Agora vou pegar um pouquinho desse aqui também. E desse aqui também. Vou colocar aqui, gente. E pronto, ó. Agora já temos aqui mais algumas receitinhas secretas, tá? Novamente a gente vai voltar aqui depois pra fazer uma outra receitinha mega deliciosa. Mas vamos montar tudo aqui na nossa cozinha, gente. Toda vez que abre a loja, vem aqui pra essa parte de bebê, né? Eu acho que é porque essa parte é nova, gente. Mas não tem problema, tá? A gente vai montar agora nossas receitas secretas aqui nessa mesa, pessoal. Olha que legal, né? Vamos pegar aqui, gente, ó. Já temos aqui. São cinco, né? Gente, tá faltando outro. Mas peraí, vamos misturar. Olha só a nossa primeira receita. Uau, que legal, gente. Nosso taco recheado. Dá pra rechear ele de carne. Olha só isso. Meu Deus, que legal, né? Dá pra rechear ele com alface. Acho que tomatinho, né, gente? Olha como fica saboroso. Também dá pra colocar só o alface. E também dá pra colocar só a carminha. Ai, que delícia, gente. Mega legal. Dá pra gente colocar essas comidinhas pros nossos bebês. Será que os bebês comem, gente? Vou pegar aqui o meu bebezinho, tá? Vou sentar ele aqui atrás. E vamos dar na boquinha dele. Ah, ele come tudinho. Ai, que delicioso. Gente, sabe outra coisa que eu acho que o meu bebê vai gostar? Vamos lá pegar essa receitinha comigo, tá? Nós vamos precisar voltar lá na escola porque aqui tem um recheio mega delicioso. Gente, esse recheio é de macarrão, pessoal. Nós vamos fazer aqui uma macarronada. Vou mudar novamente o nosso cardápio para o macarrão. Agora é só entrar. E aqui a gente vai ter que pegar quatro porções de macarrão, tá? Vou pegar uma, duas, três, quatro. Pronto. Já temos quatro porções de macarrão. Agora nós vamos ter que pegar o recheio, tá? Mas os recheios a gente vai usar alguns enlatados, tá bom, pessoal? Que já estão aqui na nossa cozinha. Gente, eu tô usando a cozinha do supermercado porque eu achei essa cozinha mega bonitinha e bem engraçadinha, tá, pessoal? Como é pra mostrar as receitas? Essa cozinha tá bem completa. Então a primeira receita que a gente vai fazer, vamos misturar aqui o nosso macarrãozinho, gente. Podemos misturar nosso macarrãozinho com ovo. Também podemos misturar com o enlatado, gente. Podemos misturar com o queijo, tá? Dá pra fazer um monte de coisa super deliciosa, bem gostosinha mesmo, pessoal. A gente pode usar a nossa criatividade e ir montando aí as nossas receitinhas mega legais. Eu amei essas receitinhas aqui. Me diverti bastante. Achei elas super criativas, bem divertidas. Gente, só faltou a gente montar algumas receitinhas aqui do pãozinho com a fruta, tá? A gente fez misto quente, porém, pãozinho e fruta a gente não montou. Como, por exemplo, dá pra fazer aqui misturar o pão com o morango, gente. Vou pegar esse moranguinho aqui e... Uau, gente! Olha só o que vai acontecer. Vou misturar aqui o pãozinho com o morango. Hum, deu essa receitinha aqui mega gostosa, super deliciosa. Também dá pra gente misturar o pãozinho, gente, com o blueberry. Olha só isso. Deixa eu tirar esse queijinho daqui e... Uau, gente! Outra delícia super saborosa, gente. E também dá pra gente misturar e montar um monte de outras receitinhas mega legais, pessoal. Então a gente vai jogando, vai se divertindo e dá pra montar um monte de coisa bem divertida, gente. Dá pra brincar com os nossos amiguinhos e fazer um monte de coisas super deliciosas. Vocês gostaram de descobrir essas receitinhas super secretas aqui do Avatar World, pessoal? Eu gostei, achei mega divertido, gente. Dá pra usar até as nossas panelas novas, né? E ir montando aí uma comida super saborosa, super deliciosa. E colocar na mesa, né, gente, pros nossos convidados. O que vocês acham de fazer aí uma comidinha mega deliciosa? E comentar pra mim aí qual foi a sua receita preferida, gente. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, compartilhar com os amiguinhos e se inscrever aqui no canal. Um mega beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!